Como você pode ler QR Code com a câmera do smartphone Moto G04S? Você seleciona a opção câmera e aqui você seleciona a opção código QR. Pode ver, agora você consegue ler código QR, você também pode ligar o flash se você quiser e aqui você também pode selecionar uma foto, um código QR da galeria de fotos do seu smartphone para escanear. E aqui ele fala para alinhar o código QR com a moldura para ler. Ele mostra aqui mais detalhes e ele tem esta opção aqui na câmera desse smartphone. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.